Boa tarde Matheus, boa tarde Thaís. A Secretaria de Saúde de Rio Preto deu início à quarta fase da campanha de vacinação contra a gripe. Quem nos conta como funciona essa nova etapa é Michela Dias Barcelos, gerente de imunização da Secretaria de Saúde. Michela, qual que é o grupo convocado para a quarta fase da campanha? Nessa última etapa da campanha, a gente convoca os professores do ensino infantil até o ensino universitário e também vamos estar vacinando a população prisional, tanto os reclusos como também os funcionários. Michela, no caso dos professores, que documento eles devem apresentar na sala de vacinação? Para ser vacinado, além da carteira de vacinação, documento de identificação, a gente vai precisar também de algum documento que comprove a função, como um olerite, um crachá, alguma coisa que realmente comprove que ele é um professor. Como fica a vacinação dos demais grupos? Lembrando também quais são esses grupos, quem são as faixas prioritárias que participam da campanha? A vacinação dos demais grupos continua até o fim da campanha prevista para o dia 26 de maio, que são as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, as mulheres grávidas, as mulheres que tiveram bebê recentemente, menos de 45 dias do parto, os portadores de doenças crônicas e comorbidades, idosos e trabalhadores da saúde. Michela, dia 13 de maio é o dia D da campanha. Que ação vocês estão preparando? Bom, nesse dia é feita uma grande mobilização, então além das 27 unidades básicas que estarão funcionando das 8 da manhã até as 5 da tarde, a gente vai ter também algumas equipes volantes para vacinação de idosos acamados, idosos institucionalizados em asilos, casas de repouso e alguns postos volantes também para facilitar o acesso da população. Muito obrigada pelas informações, Michela. Então, se você precisa se vacinar, basta procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, levando a carteirinha de vacinação. A campanha segue até o dia 26 de maio. Se você quiser conferir endereços ou horário de funcionamento das unidades básicas de saúde, ligue na ouvidoria da Secretaria. O telefone é 0800-770-5870. Thaís, Matheus.